Educar, a educação transformando vidas. Oferecimento, Vestibular Uninorte 2021.1. Eu faço o futuro. Olá, caro calor, eu sou Davidson Cavalcante, eu sou professor de História. A nossa aula de hoje será sobre a República Velha. Fique em casa, anote, preste bem atenção, que é um assunto que está presente no Enem desde a sua consolidação, desde quando o Enem foi reformulado de 2008 para 2009 até o ano passado. Tá certo? Então vamos lá. A República Velha é assim chamada porque a primeira fase republicana que inicia ali, no dia 15 de novembro de 1889, e ela se estende até 1930. 1830, a primeira fase, o chamado primeiro governo, o governo provisório da era Vargas, Getúlio Vargas. A República se consolida no Brasil, nessa primeira fase, em dois grandes grupos. A primeira fase é a chamada República da Espada. É a República que inicia ali, de 1889 até 1894. De 1894 a 1930, nós temos ali uma chamada República Oligárquica. Oligarquia, do grego, oligor, quer dizer justamente ricos, ou aqueles que têm mais propriedade, mais posse. Justamente, essa República, ela revezava, além de ser os estados mais ricos da federação, que era justamente São Paulo e Minas Gerais, grandes produtores de café e também grandes produtores de leite, por isso, República do Café com Leite, nós temos nessa República também o grande setor agrário se fortalecendo político e economicamente no Brasil. E ela vai até a crise de 1929 ali, já para 1930, quando há definitivamente o fim da República Velha e o começo da era Vargas. Legal a dica? Então vamos continuar aqui. Como começa a proclamação da República? Primeiramente que no Brasil nunca as revoluções, ou chamadas reformas ou insurgências, aconteceram por iniciativa popular, tá bom? Então sempre foram por interesses daqueles que estavam no topo do poder. O Império vinha de uma crise pós-escravidão. Após a abolição da escravatura, praticamente a insatisfação agrária com os desmandos daquilo que acontecia no Brasil resultariam na crise do Segundo Reinado. A partir da crise do Segundo Reinado, nós vamos ter ali a união praticamente de pequenos burgueses, de poucos republicanos que defendiam ainda a manutenção de algumas medidas do Império, mas que estavam satisfeitos com o modelo de governo de Dom Pedro II e também, é claro, os grandes latifundiários. Com isso, terá o apoio diretamente ligado aí para que as Forças Armadas, como sempre as Forças Armadas com muito poder no Brasil, sempre detentoras de grande parte da força política brasileira, são apoiados por esses grupos e ali incita um golpe contra o Segundo Reinado, instaurando a chamada República Brasileira, ou modelo republicano federativo brasileiro. Vou já explicar o que é isso, tá? Então, primeiramente, 15 de novembro de 1889, nós temos a Proclamação da República. O primeiro presidente é nada mais, nada menos, que o alagoano Marechal Deodoro da Fonseca. Inclusive, lá em Alagoas, existe um município dedicado a ele. O Marechal Deodoro, que é o primeiro presidente, ele assume provisoriamente, justamente para dar raízes a essa nova fase, que é a fase republicana. Então, qual é a primeira coisa que o Marechal Deodoro faz? Primeiramente, ele destitui todo o modelo estatal imperial, ou seja, todas as instituições imperiais, elas são desmanteladas. Justamente com isso, também, nós temos o banimento da família real do Brasil, ou seja, o exílio de Dom Pedro II e sua família para Paris. Eles são praticamente expulsos do Brasil. Justamente porque, para que não houvesse nenhuma manifestação, nenhuma inquietação, nenhum saudosismo em relação à velha política, como era chamado na época, que era a política imperial. Beleza? Segundo ponto, uma nova Constituição. Uma Constituição que passa a substituir a Constituição de 1824, que agora é a Constituição Republicana. E nessa Constituição, nós temos estabelecido ali a ideia do federalismo, que é justamente o quê? A ideia de autonomia dos Estados, parecido com o governo dos Estados Unidos. Aliás, foi inspirado lá essa Constituição. Está legal? Então, a ideia, a princípio, era que os Estados tivessem autonomia política e econômica, algo que, na prática, não acontecia. Porque até hoje, inclusive, analisando historicamente isto, a Constituição Federal, ela sempre se sobrepôs às Constituições Estaduais. Professor, existe Constituição Estadual? Sim. E pesquise aí na sua cidade, se você está assistindo a aula e, de repente, é de outro estado. E se você é do Amazonas, procure lá. Nós temos uma Constituição Estadual. Mas esta Constituição, ela não se sobrepõe à Constituição Federal. Beleza? Após isso aí, Deodoro da Fonseca, tentando ali estabelecer um governo autoritário, ele vai criar rixas internas com alguns grupos, militares, inclusive. Inclusive da Marinha, que vai organizar uma revolta, a chamada ali, uma revolta, um frente de bombardeio, de ameaça em relação ao Rio de Janeiro, que era a capital. E aí nós vamos ter ali a renúncia de Deodoro da Fonseca. Outra coisa também interessante é instituir Rui Barbosa como ministro da Fazenda, com a política do ensilhamento, que era justamente industrializar o Brasil, só que não deu certo. Em seguida, nós temos Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto, ele assumiu de maneira ilegal. Ele não tinha nem sequer completado dois anos de mandatos, como dizia a Constituição, já que a Constituição dizia que tinha que ter dois anos após a deposição para assumir. Teria que convocar novas eleições. Mas como a ideia era estruturar a República, ele assume. E ele ficou conhecido como Marechal de Ferro. Conteve revoltas, principalmente ali em Santa Catarina, onde hoje leva o nome, a capital leva o seu nome, Florianópolis, e se tornou ali esse Marechal de Ferro. Aí, para encerrar aqui a nossa dica, nós temos a República do Café com Leite. O que é que você precisa saber para a sua prova? Primeiramente, a República do Café com Leite vai instituir aí a política do coronelismo, do voto de cabresto, a política dos governadores, e a estruturação do Brasil em relação ao setor agrário. O voto de cabresto era um voto aberto para maiores de 21 anos e homens, que precisava justamente do quê, queridos? Precisava justamente da manutenção da política fazendária nos principais estados do Brasil, em troca o apoio aos candidatos daquela chamada Aliança Mineira e Paulista no poder federal, que eram dominados por dois partidos, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Esse revezamento fazia com que as alianças elitizadas e o comando econômico e político do país ficasse restrito diretamente a esse setor. Muitas revoltas também aconteceram, algumas no campo e outras na cidade. Inclusive, vocês devem lembrar que a capital do país nesta época era o Rio de Janeiro. São Paulo estava começando o seu processo de sedimentação como o que é hoje uma megalópole. E aí, findando aqui, para você entender bem, nós temos aí, preste bem atenção, nós temos as revoltas rurais. Quais são as revoltas rurais mais conhecidas e cobradas nas provas? Nós temos a Guerra de Canudos, ali liderado por Antônio Conselheiro. Nós temos a Guerra do Contestado, entre Paraná e Santa Catarina. E nós temos as revoltas dos sertões. Nós temos ali a conjuração, nós temos ali as revoltas em torno ali daquela região do Agreste, que é o Cangaço, liderado ali por Lampião, tá? Nas cidades, nós temos ali a revolta da Armada, uma tentativa de revolta da Armada, mas que fracassa. Nós vamos ter o movimento tenentista, que queria a participação dos militares dentro do corpo político. Nós vamos ter a revolta da vacina, que vai obrigar praticamente as pessoas a se vacinarem, o que vai gerar algo tumultuado, uma insurgência, uma balbúrdia só, e que vai ter consequências de enfrentamento. E, consequentemente, a essas revoltas urbanas, nós vamos ter também uma série de pequenas revoltas pela contestação de mais poder político, principalmente em relação ao poder latifundiário. Outra coisa também que nós vamos ter é ali, nesse revezamento, lá perto já de 29 para 30, nós vamos ter ali a crise da República do Café com Leite, que se dará pela crise cafeíra de 1929, e, claro, a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, quebrando essa chamada, ou esse ciclo chamado de República Velha. Tá legal? Deu para entender a dica de hoje? Então, se você entendeu a dica de hoje, você vai conseguir gabaritar. Agora, vamos falar rapidamente da ideia do Getúlio. O Getúlio Vargas, ele dará aí uma certa guinada devido à crise cafeíra. Júlio Prestes era o candidato da frente da situação, a princípio apoiado por Austin Luiz, e Vargas e João Pessoa eram oposição. As eleições deram como vitória Júlio Prestes, mas, por uma questão de fraudulação eleitoral, a eleição foi contestada, e aí o apoio dos outros estados, nós vamos ter a inserção de Vargas ao poder, começando aí a era Vargas, que você conhece também. Deu para entender a dica? Legal! Então, até a nossa próxima aula. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto